Clique no botão inscrever-se aqui embaixo e receba o melhor conteúdo espírita. Posso escolher não reencarnar? Ô Pedro, que gratidão imensa! Existem sim as possibilidades do espírito recusar de reencarnar. Acontece muitas vezes que no processo encarnatório, aquele espírito, a equipe espiritual orienta aquele espírito para o seu reencarne. No entanto, ele vai escolher as suas provas. Excepcionalmente, ele pode ser também direcionado a uma expiação. Mas ele vai escolher as suas provas. E naquele processo do desenvolvimento durante a gravidez, aquele espírito não está no corpo da mãe, mas ele está ali fazendo parte daquela atmosfera, daquele fluido espiritual que está ali junto com aquele casal ou junto com aquela mãe, mais propriamente junto com aquela grávida. No entanto, durante o processo todo, ele pode começar a perceber que não vai ter condições de assumir e cumprir com aquelas metas. Isso pode acontecer que ele vem a optar a não reencarnar. E isso acontece muitas vezes, os chamados abortos espontâneos. E aquele espírito pode refutar daquele processo encarnatório. Imagina, Pedro, que ele estaria aceitando uma condição de um espírito cheio de deformidades, com alguma síndrome muito complexa. E ele, naquele momento de estar vivenciando aquela experiência toda ali, ele pode refutar, sim, e optar pelo não processo de cumprir aquela etapa. Tá bom? Gratidão, Pedro. Um beijo aí ao povo de Portugal e gratidão pela sua participação. Se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe as novidades do Espiritismo no Brasil e no mundo.